Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago mais um vídeo do jogo Last 4 Dead. Hoje eu vou jogar na campanha Rota de Colisão no capítulo 2 aí e último dessa campanha de Rota de Colisão. O capítulo 2 chama O Depósito de Caminhões. Então bora lá rapaziada. Seleciono o personagem Lois. Então vamos lá para a gameplay. Esse jogo aqui é sensacional rapaziada. Muito top. Então vamos lá. Deixa eu ver qual arma que eu vou agora. Temos a 12, a SMT. Não é nenhuma. Só uma das duas. Acho que vou jogar de SMT nessa. Só estou jogando de 12 que eu gostei bastante. Então vamos lá. Por onde saí aqui, por onde a gente entrou, né? Não, ali a gente entrou. Agora a gente vai sair para cá. Meu Deus do céu, olha quantos zumbis. Ah mano, vocês não ajudam, pô? Acho que eu estou travado aqui na escada também. Então cara, ele é atrás. Deixa eu ver se eles vão matar. Ah mano, como que esse gasta, mano. Esse zumbi me lançou esse bagulho, velho. Sendo que eu estava mó longe. Gente, gente. É claro que eu fico, é claro. Eu estou meima. Muito bem. Existe uma propaganda brindível. Tá? O que é isso? eu peguei essa assalti essa saúde acho que é melhor o Aquele bicho que pulou tava vindo, mas ainda bem que mataram ele agora. Caraca, olha isso. Estávamos no aberto. Por aqui não passa não. Ou não. Ei, Francis, não era isso ali que você nasceu? Não! 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 do tempo de nada cara esse cara aqui é chato você nem vê ele pulando e aí e aí e aí e aí o caraca que é de short Ah, mano, mentira. Cadê aquela mulherzinha? Ah lá, é lá. Boa, trateria é boa, hein, rapaziada. Peguei. Cara, é muito top, velho. Ah, temos mais armas aqui. E aí, qual lado a gente vai? Acho que é só aquele lá mesmo. É, acho que vai ter que pular aqui mesmo. Eu não consigo subir na caixa, beleza. Vou encher meu HP, depois vou encher o HP da Azul e depois do Billy. Ah, todos os tanking médicos e ninguém quer ser ajudado. Tá aí, o que nós faz agora? O resgate está no caminho, defendo assim, meu Deus do céu. Pô, espera aí o fiotes. Caraca! Ainda bem que eu estava ouvindo aqui o barulho. Ah, vai ser de boa. Caraca, estou pegando esses dois aqui. Pô, cadê esse resgate? Mano, não trava não, velho. Tomou uma pedrada dessa na cabeça. Tanto de tiro que eu dei nele também. E esse resgate que não chega? Ah, mano, mais zumbi. Parece que pegar munição também é boa. Mantir com est Aufensão! Tiro! Temer em! Temer em! Ah,�... Títular! vou encher meu gap aqui que eu ganho mais eu acho que eu tenho que apertar aqui agora eu acho que eu vou começar eu acho que eu vou começar start! 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 sub 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 E aí não, é pra onde, jovens? O resgate chegou, suba Caraca, mas olha que da hora A fuga É, rapaziada, zeramos aí praticamente o modo campanha número 2 Jogamos os dois capítulos que tem nesse No próximo vídeo eu vou trazer o modo campanha número 3, né? Com seus capítulos Então, rapaziada, o vídeo foi esse Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri